Carlinhos do Naira sozinho, matou, limpou, chutou, guardou, rebatou, brito, gol do Náutico, reduzindo o placar, jogado na etapa complementar, 27 minutos, 27, diminui para o Náutico, recebeu sozinho, e na cara do Brito, hein? Everton, brito, pois é, ele mandou livre completamente, para diminuir o placar, ralou o Vascão e o barato bom é Náutico, o coro comia em São Januário, Everton diminui o placar, que agora diz, 3, Raniel, Ignaldo e Andrei, Náutico, o Everton.